Marketplace Tecla Center. O modelo de Marketplace permite que você venda seus produtos na maior loja virtual de instrumentos musicais do Brasil. Você pode inserir em nosso site os produtos da sua loja virtual ou física, indústria, distribuição ou importação, sem investimento inicial. Milhões de clientes habituados a comprar em nosso site encontram seus produtos lá e efetuam compras. Você recebe diariamente muitos pedidos, realiza as entregas e nós só cobramos uma comissão por cada venda concluída. Vantagens para o parceiro em Marketplace da Tecla Center. Sem investimento inicial, sem risco de fraude. Alta escalabilidade das vendas. Comissão apenas sobre as vendas. A menor comissão do mercado de Marketplaces. Time preparado para auxiliar o logista em sua estratégia de venda. Atendimento realizado pela Tecla Center. Referência em plataforma tecnológica. Alcance de diferentes consumidores. Marketplace. Tecla Center.